Fala pessoal, beleza? E aí, eu quero saber quanto que tá o álcool, a gasolina aí na sua cidade. Eu sou aqui de São Paulo, na cidade de Salto. E nossa gasolina aí, como que tá? 4h43293 o álcool. Deixa o comentário aí. Eu quero saber de onde que você tá vendo esse vídeo, na sua cidade, quanto que tá o álcool, quanto que tá a gasolina aí. Tá bom? Estamos aqui em São Paulo, interior de São Paulo. No interior de São Paulo, e temos essas promoções aí. Pessoal, já deixa o seu like, se inscreve no canal aí para ajudar, pra mim, se tá fazendo mais vídeo. Aí eu abasteço isso aqui, o posto de qualidade, ó. Um gol, posto de qualidade, em frente à rodoviária, pessoal. A rodoviária da cidade aqui, em Salto, é o posto da rodoviária aqui da cidade de Salto. Então, você que tem seu carro, vem abastecer aqui. Posto da rodoviária, grande promoção aí, ó. Álcool 293. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, e comenta aí de onde que você tá vendo esse vídeo. Tá bom? Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. Deus abençoe poderosamente a sua vida e a sua família.